Música Boa noite, seja bem vindo ao canal Contos da Lua Cheia E hoje estarei fazendo uma análise rápida do filme Lobo O filme Lobo, apesar de ser um filme em que o protagonista passa a se transformar em um lobisomem Não é necessariamente um filme sobre um lobisomem que sai por aí matando todo mundo Mas também está longe dos filmes que usam o tema sobrenatural para ir para o lado da aventura ou da ação Se você espera um filme de terror ou de ação com lobisomem, talvez você se decepcione um pouco A partir do momento em que o protagonista é mordido por um lobo, ele começa a se transformar gradativamente em um lobo Seus sentidos melhoram, assim como seu condicionamento físico e sua personalidade também se altera ao longo do filme A maior parte do filme se concentra em desenvolver a vida do protagonista E também em mostrar como a sua nova, entre aspas, condição Está afetando a sua vida profissional, a sua vida amorosa e a sua vida de maneira geral Se isso é bom ou ruim, depende do seu gosto para filmes Pois ao meu ver, ele mostra essas mudanças de uma maneira coerente Mas, como não é o meu estilo favorito de filme, eu, particularmente, acho isso um pouco chato Mas também não foi nenhuma tortura assistir a esse filme A atuação do Jack Nixon é muito boa, como já era esperado E em boa parte, o filme prende a atenção graças ao ator principal Os demais atores também estão todos bem em seus papéis O filme possui uma boa fotografia e efeitos especiais, um tanto quanto datados Mas que são muito funcionais, mesmo para os dias de hoje Contando, inclusive, com uma batalha entre lobisomens ao final do filme Quanto a aparência do lobisomem, quanto mais o tempo passa A transformação vai ficando mais intensa Mas no geral, ele ainda mantém a forma humana Tendo algumas mudanças, como o aumento de pelos, as garras e também os dentes afiados Também é bom ressaltar que o filme vai mostrando aos poucos as mudanças No dia a dia do personagem principal Então, ele leva um certo tempo até aparecer em tela como o lobo E também leva mais um certo tempo até finalmente atacar algum ser humano As coisas começam a ter um ritmo um pouco mais acelerado Próximo ao final do filme Quando a polícia já entrou na história E também mais um lobo entrou na história do filme E aí, temos as cenas de ação e de violência do filme Que apesar de não serem nada demais Também não decepcionam Se o que eu disse aqui chamou a sua atenção para esse filme E você quiser assistir Vá em frente e comente a sua opinião sobre o filme Ou se você já assistiu e concorda comigo Ou discorda da minha opinião Também comente aqui A sua opinião é muito importante para o canal Muito obrigado a todos os inscritos E caso você seja mordido por um lobo Tome a vacina contra a raiva E cuidado com as noites de lua cheia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti